Fala galera, bem lento do que falei nesse vídeo a mais um vídeo Então galera, hoje nós vamos ouvir as músicas, os funkinhos, vamos dizer isso Porque é muito funk, muito funk mesmo E vamos aqui ver o que podemos fazer Vamos meter funk, 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 funk E os funk, temos aqui vários funk Vamos ouvir este aqui, que é muito lindo É uma grande olhada que é um avanço Anúncios E esse é um avanço Ou verão Só nos ouve dupla fragrância, altera-te-me a ser verde para flor de lótus Vamos ver o que passou, já foi Entendeu? Não é nada mesmo esses caras aí, hein? Foi lá no baile Que é lá no sol E como sempre todo mundo olhou Foi lá no baile O que aconteceu Ela parou e me chamou Chamou, chamou, chamou eu Eu me chamou, chamou eu Eu acabo aqui lá Me marco com o batom E o que vai mandar é pra tu ouve vencer E o que vai mandar é pra tu ouve vencer E o que vai mandar é pra tu ouve vencer Agora eu vou repetir Então eu vou cantar outra música Vamos até o Eu não vou ouvir tão bem Porque Que é o canal Co-desil inventou outra coisa O voz do Mandela E ela me chamou E falou que gostou Quer mais de novo Eu amo amor Espera por favor Deixa eu revirar um pouco Eu acerto e gostou Que comem gostou O louco já vi me chamou de amor Eu acerto e gostou Que comem gostou Já mandou de amor Eu acerto e gostou Que comem gostou Eu acerto e gostou Que comem gostou Já mandou de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostas Oi, senta, 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 vai Ah, não sabe a coisa, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostas Senta, senta, senta Senta, 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 senta Música O que é isso? Agora vamos ouvir o funk da Bruna Gomes Namorada do Felipe Neto Salve família do canal, salve Felipe Neto Primeiramente, melhores para a Bruna Que eu tô sabendo que ela não tem mais aí Bom, tô aqui pra agradecer pelos reacts que você tem feito no meu canal Eu tenho uma proposta pra você, Felipe O que você acha de gravar o funk dos meus netos Eu, você e o Lucas Todos os pessoal que participam dos meus clipes E aí, Felipe, o que você tem a dizer pra mim? Topa ou não topa? E é nóis Esse aqui é o que filma Esse aqui é o Gordinho É o Contrat É o Bruno Esse é DJ E esse chegou agora Mas aí, nós somos uma equipe E é isso, Felipe Agradece E agora vamos pro clipe Que o clipe tá muito louco Traz sorvete aí pra ela Chama sorvete e não açaí Não traz Coca-Cola Ela não toma mais refri Chama a Bruna Gomes Chama o Felipe Chama o Bruno e o Lucas pra esse clipe Chama a Bruna Gomes Chama o Felipe Chama o Bruno e o Lucas pra esse clipe Peraí, peraí, peraí Tô esquecendo de alguém É Traz a pupu também Traz a pupu também Avisa que tem sorvetinho e a vozinha de neném Traz a pupu também Traz a pupu também Avisa que tem sorvetinho e a vozinha de neném Traz a pupu também Avisa que tem sorvetinho e a vozinha de neném Chama o chat e adicimos pra embrasar nesse som Depois traz mais sorvete Que sorvete é muito bom Entende, menta Com chocolate ela tenta gravar vídeos Mas a pulga sempre late Entende, menta Com chocolate ela tenta gravar Aí cê já sabe Se ela ganha nos jogos O Felipe fica quieto Sempre quando ela vence no canal dos irmãos Neto Se ela ganha nos jogos O Felipe fica quieto Sempre quando ela vence no canal dos irmãos Neto Ela gosta muito Ela adora doce Vinte e três anos de idade E a vozinha de doze Ela gosta muito Ela adora doce Ela adora doce Vinte e três anos de idade E a vozinha de doze Olha o sorvetinho Olha o sorvetinho Já que a moda é sorvete Então traz um pra mim Olha o sorvetinho Olha o sorvetinho Já que a moda é sorvete E não traz um pra mim E não traz um prai Eu vou me lutar, seguidores eu posso comprar Se eu ficar todo vou me retocar, pra ter uma curtidinha Ele quer curtir a vida, ela gosta de cinema Ele tem muitas amigas, ela sempre se aumenta É tipo o Bruno e Neymar, não consegue deslutar É tipo o Justin Selena, todo dia é um problema Mas pra que terminar, certeza que vão voltar mais uma vez É o casal yo-yo, que foi e já voltou É o casal yo-yo, que foi e já voltou Ela gosta de um funk, ele curte sertanejo Ela gosta de hambúrguer e ele de pão de queijo É tipo o Bruno e Neymar, não dá mais pra enganar É tipo o Justin Selena, tá na cara esse esquema Mas pra que terminar, certeza que vão voltar mais uma vez É o casal yo-yo, que foi e já voltou É o casal yo-yo, que foi e já voltou Larguem ele, não quero mais Isso amiga, finalmente paz Oi, voltei e não aguentei Nossa amiga, pela quinta vez? Exclui ele, agora vai Isso mesmo, já deu demais Segredo, hein? Mas desbloqueei Ai, quer saber? Cansei É o casal yo-yo, que foi e já voltou É o casal yo-yo, que foi e já voltou Miga, manda essa música pro seu ex Vai que vocês voltam Então galera, gostaram de ouvir esses funquinhos? Tem o Lucas Angel, o Felipe Neto Eu quero dar um salvinha pro Lucas Angel, o Felipe Neto Lucas Neto, o Nigo E bom ficar por aqui E vai se inscrevendo, deixando o like O comentário que eu mando no coração Ou se calhar, se inscreva no seu comentário Então, vai deixando logo o seu comentário E valeu!